Senhor, quando te vejo no sacramento da comunhão Sinto o céu se abrir e uma luz a me atingir Esfriando a minha cabeça, esquentando o meu coração Senhor, graças e louvores sejam dadas a todo momento Quero te louvar na dor, na alegria e no sofrimento E sem meio a tribulação eu me esquecer de ti Ilumina minhas trevas com tua luz Senhor, quando te vejo no sacramento da comunhão Sinto o céu se abrir e uma luz a me atingir Esfriando a minha cabeça, esquentando o meu coração Senhor, graças e louvores sejam dadas a todo momento Quero te louvar na dor, na alegria e no sofrimento E sem meio a tribulação eu me esquecer de ti Jesus Ilumina minhas trevas com tua luz Jesus Jesus Fonte de misericórdia que jorra do templo Jesus Jesus O Filho da Rainha Jesus O Filho da Rainha Jesus O Filho da Rainha Jesus Jesus Fonte de misericórdia que jorra do templo Jesus O Filho da Rainha Jesus Jesus O Filho da Rainha Jesus O Filho da Rainha O Filho da Rainha Jesus Chego muitas vezes Em tua casa ao meu Senhor Triste e abatido Precisando de amor Mas depois da comunhão Tua casa é meu coração Então sinta o céu Dentro de mim Não como porque mereço Isso eu sei, ó meu Senhor Como pois preciso de ti Quando faltei A missa Eu fugia de mim De ti Mas agora eu voltei Por favor, aceita-me Jesus Fonte de misericórdia que jorra do templo Jesus O Filho da Rainha Jesus Rosto divino do homem Jesus Rosto divino do homem Rosto humano de Deus Jesus Fonte de misericórdia que jorra do templo Jesus Fonte de misericórdia que jorra do templo Jesus, o rosto divino do homem, Jesus, o sumo ano de Deus. Jesus, o ponte de misericórdia que jorra do templo, Jesus, o Filho da Rainha. Jesus, o rosto divino do homem, Jesus, o rosto humano de Deus. Jesus, o ponte de misericórdia que jorra do templo, Jesus, o Filho da Rainha. Jesus, o rosto divino do homem, Jesus, o rosto humano de Deus. Jesus, o rosto divino do homem, Jesus, o ponte de misericórdia que jorra do templo. Legenda Adriana Zanotto